bem-vindo a mais um dia aqui nesse canal para estudarmos mais uma vez a lição e o título da lição de hoje levantando rostos levantando os rostos vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para compreender isso querido Deus nos dê sabedoria para que o antigo e o novo testamento transforme o nosso caráter em nome de Jesus você sabe que como já estamos comprovando aqui a cada dia é o novo testamento ele é construído é com base no antigo testamento e temos visto já que deuteronômio é o nosso livro desse trimestre temos visto que deuteronômio ele ele faz parte dessa reconstrução agora deixa eu dizer uma coisa interessante para você sobre levantando os rostos essa expressão ela dá origem a outra expressão né que é não tratar as pessoas com parcialidade que era figuradamente falado sobre não levantar os rostos ou seja ao que tudo indica essa é uma expressão que ela é tirada do mundo jurídico ou seja quando o juiz ele olhava para a pessoa que estava ali sendo julgada estava ali na cadeira em ele fazia uma análise um pré-julgamento e às vezes pela aparência pelas reações pelo comportamento ele acabava dando um veredito prévio que era um veredito de culpado quem sabe até mesmo inocente a palavra de deus aqui em atos 10 34 diz assim então falou pedro dizendo reconheço por verdade que deus não faz acepção de pessoas você vai ver esse paralelo lá em deuteronômio 10 deus não faz acepção de pessoas interessante não saber que deus não faz acepção de pessoas saber que somos julgados por um deus que não erra que não falha que não faz um prejuízo né que nos daria prejuízo ou seja um pré julgamento um juízo antecipado um juízo baseado nas nossas máscaras um juízo superficial um juízo que olha apenas o exterior não deus não trabalha assim e olha que deus quer dizer não raciocina né deus ele sabe mas mesmo assim ele segue todo um processo para que tenhamos segurança nisso como é maravilhoso saber que no mundo onde se vale o que se veste se vale o que se tem se vale o que o que compõe a nossa conta bancária nesse mundo deus não nos olha assim ele vê além e nem sempre o que ele vê além é interessante mas há duas coisas que não nivela um pecado nos nivela em romanos está claríssimo isso né todos pecaram e instituídos estão da glória de deus mas a graça também nos nivela porque ela nos arranca com seus tentáculos de amor desse mar terrível de lamaçal do pecado e nos tira de lá ele não faz acepção de pessoas vá a ele hoje como você está mas acredite ele se recusará a deixar você permanecer como você está que deus te abençoe nesse dia vamos orar querido deus e pai obrigado porque o senhor não levanta o rosto o senhor não faz acepção de pessoas o senhor vê que ninguém vê onde as pessoas veem derrotas o senhor vê perspectivas e obrigado porque é esse o teu olhar para nós toma a nossa vida em tuas mãos em nome de jesus amém é um